Olha, agora a gente vai falar de uma polêmica construção no bairro Ribeirânia, zona leste de Ribeirão Preto. O muro foi construído por uma associação e acabou irritando os moradores. A gente até contou essa história aqui no ano passado, depois que a prefeitura multou a empresa responsável pela construção do tal muro. A obra está embargada, mas o muro terminou de ser construído. Uma audiência entre moradores, Ministério Público e Associação de Moradores está marcada para o mês que vem. E a nossa equipe do Balanço Geral foi até lá para explicar melhor essa polêmica para a gente. Veja. Rui mora na Ribeirânia há 18 anos. A casa dele é no final da rua e há seis meses fica em frente a um muro que foi construído por uma associação de moradores do bairro. Foi uma grande surpresa, porque do nada eu saio aqui e vejo o deparo com essa construção dessa muralha aqui, da vergonha que a gente está chamando, permeando todinha a minha visão da minha casa, tirando o acesso que eu tenho, que eu sempre tive da área verde, sabe? Eximindo que eu fizesse a parte de lazer que eu tinha até então nesse período que eu morava aqui na Ribeirana. O muro, com 30 metros de comprimento e 4 metros de altura, divide a rua desta área verde, que tem mais de 1.300 metros quadrados. E essa é a principal reclamação dos moradores. O muro tirou o acesso das pessoas que moram aqui e a vista desse lugar. Esse vídeo, gravado pelo celular, mostra o muro sendo construído em agosto do ano passado. Veja como era antes do muro. Da frente da casa, era possível apreciar a árvore florida. Na época da construção, um morador gravou outro vídeo. Não tivemos nenhuma intervenção ainda do poder público, do poder de polícia. Nós estamos sendo aqui cerceados do nosso direito de passagem, direito de dirigir, direito de propriedade privada. Uma moradora escreveu uma carta para representar as 17 famílias que são contra o muro. O texto diz... Tudo bem se não querem que façamos parte do condomínio Primavera, mas não sucateiem nossas casas e nem nos asfixiem com esse muro da vergonha. Só está faltando a concertina ou arame farpado para completar essa loucura. É impossível que nossas autoridades civis, militares, judiciárias e nossos representantes políticos permitam essa aberração. O muro foi construído na área verde sem autorização da prefeitura. Por isso, o advogado José Vasconcelos, que representa os moradores, oficializou o pedido de demolição do muro na prefeitura e na justiça. Nós temos um processo administrativo em que foram proferidas decisões, ora, mandando deixar a área verde fora do bolsão, ora, a última, no entanto, deixando a área verde dentro do bolsão. Essas decisões estão pendentes ainda de ratificação pelo secretário e nós estamos aguardando que impere o bom senso, a lógica e que isso seja alterado. Uma lei municipal de 2018 permite controlar acesso e cercar loteamentos, mas cobra algumas regras. O controle de acesso total ou parcial pode ser feito desde que não impeça ou interfira no trânsito das ruas e avenidas. E pelo menos metade de áreas públicas e áreas verdes devem ficar fora desse controle. No documento onde a prefeitura autoriza a construção do muro, a Associação de Moradores alega que o fechamento das ruas vai trazer mais segurança. Limitação que vai custar aos moradores que passam a ser responsáveis pelos custos da coleta de lixo, varrição e lavagem das ruas, manutenção de redes de água e esgoto e iluminação pública. A associação também fica responsável pelo controle de acesso de visitantes, que passariam a ser obrigados a apresentar documento de identificação. Hoje, mais uma vez, ninguém da Associação de Moradores quis gravar entrevista. Em nota, a Associação dos Moradores do Alto da Ribeirânia esclarece que a obra tem fundamento legal, que obteve a autorização para a realização e que segue o projeto aprovado. Relata também que a autorização de controle de acesso não fere o direito de ir e vir. E teve como contrapartida a realização e implantação de projeto paisagístico do Parque Primavera, localizado no bairro, e que em breve será entregue para a população. Seu Bernardino mora há 50 anos no bairro e também não concorda com a construção do muro. Eu achei uma arbitrariedade, não devia ter construído, pelo menos ter construído de forma irregular, como foi, né? Nós estamos aí sem saber o que fazer. Quando compramos aqui, tinha um planejamento de um bairro bem arquitetado. Hoje, nós estamos aqui, fechou aqui, fechou ali, fechou todo lugar. A prefeitura não informou quando e se pretende demolir o muro. Em nota, disse que qualquer decisão administrativa somente vai ocorrer após a conclusão do processo e que o possível descumprimento do embargo está sendo apreciado pela Procuradoria-Geral do Município. O Ministério Público também acompanha o caso e informa que o embargo continua até que cumpram as exigências da municipalidade, sob pena de responsabilização civil, inclusive com dano moral coletivo, criminal e administrativo. Enquanto nada acontece, o muro ganhou o nome, Muralha da Vergonha. Nós não somos contra a criação de bolsão, nós somos contra a segregação, tá? Nós não concordamos que se divida as áreas ao meio e utilize tudo aquilo de bom que o bairro tem para alguns em detrimento dos outros. É contra isso que nós nos rebelamos. Olha, uma polêmica muito grande. Você ouviu aí todos os detalhes. Os moradores também entraram aí na justiça e nós vamos aguardar essa audiência que deve acontecer, como eu disse, aqui nos próximos dias para saber o que vai ser determinado da tal Muralha da Vergonha. Será que vai ser colocada abaixo? Vai ser mantida? Bom, isso aí são cenas para os próximos capítulos dessa novela que já tem até um nome, Muralha da Vergonha.